MAPEI Olhar o meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá, que nós até caiu escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Ficar 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 Me queira e queira ficar 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 Me queira, queira MAPEI A dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da sua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto a sensação e tá Me rende a tua alma nua Vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá E nós até caiu escreveu E nós até caiu escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Ficar 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 Me queira e queira ficar 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 Faz o que quiser de mim contando que não vale tempo pra me amar Ficar 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 Me queira e queira ficar 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 Faz o que quiser de mim contando que não vale tempo pra me amar Ficar 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 Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto